Rapaz, olha esse encontro muito aleatório no Maracanã. Atores do filme do Deadpool e Wolverine aparecem no Maracanã com jogadores do Flamengo. Lembrando que no dia 26 de julho, nos cinemas, estreará o novo filme deles, Juntos. Confira algumas imagens desse rolê aleatório de duas lendas do cinema mundial. E Juntos com os jogadores do Flamengo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.